Darcy surge irreconhecível em meio a rumores de casamento. A estrela Darcy, 49 anos, não ficou só conhecida por participar do reality 90 dias para casar, mas também pelas constantes mudanças em sua aparência. A sua irmã gêmea Stacy também aderiu à onda das cirurgias plásticas só que um pouco menos exagerado que a irmã. Darcy surgiu irreconhecível para os fãs no Instagram em meio a rumores de que ela está se preparando para se casar com o namorado, Georgie Rusell. Quando Darcy apareceu no programa ela era uma mulher bonita com longos cabelos pretos e um sorriso encantador. Na época, o seu drama girava em torno do seu namorado mais novo, Jesse. E a falta de sintonia entre os dois era gritante. Não era a diferença de idade e nem a aparência física que chamava a atenção dos fãs da franquia. Na verdade era a forma que Jesse tratava Darcy e como o relacionamento deles era uma montanha russa. O tempo foi passando, outros relacionamentos vieram, mas a aparência da Darcy foi ganhando destaque. A cada nova aparição Darcy ficava cada vez mais diferente, pra não dizer estranha. Foram cirurgias atrás de cirurgias que acabou mudando totalmente a feição dela. Em novembro Darcy fez uma publicação no seu Instagram promovendo a marca de moda que possui com a irmã, Stacy. O que mais chamou a atenção na publicação não foi nem a roupa que ela usava, mas o quão drástica estava a aparência dela após uma longa lista de procedimentos de cirurgia plástica. A publicação teve uma enxurrada de comentários negativos sobre a aparência dela. As irmãs sempre foram sinceras quanto aos procedimentos estéticos que já realizaram, mas elas já passaram do limite e a realidade do que é feio e bonito se confunde pra elas. Com rumores de que Darcy está se preparando para se casar com seu noivo, Georgie Rousseau, ela e Stacy promoveram recentemente seu estilo de noivas de alta costura. Darcy e Georgie não foram a público falar do assunto, mas eles fizeram uma série de postagens enigmáticas no Instagram. Georgie, que é da Bulgária, foi apresentado como namorado de Darcy em seu próprio reality show Darcy e Stacy, apresentando sua irmã gêmea Stacy Silva. De lá pra cá foram idas e vindas no relacionamento, mas tudo indica que eles estão firmes e fortes. Georgie chegou a atiçar as redes sociais depois de compartilhar que estava na loja Tiffany's olhando alianças de casamento em 19 de junho. Em setembro, os fãs ficaram frenéticos quando ele postou uma foto sua de smoking com a legenda, finalmente está acontecendo. Ao lado de um coração vermelho e a alça de Darcy marcada, Darcy comentou a postagem com três emojis de coração, deixando os fãs curiosos. Pra ser sincera eu nem sabia que eles ainda estavam juntos. E vocês? Comenta aí o que vocês estão achando da aparência da Darcy, estão assustados, assim como eu? Comenta aí o que vocês estão achando, assim vocês também ajudam no engajamento do canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!